As festas juninas estão começando e hoje, inclusive, a festa é lá no Centro Pesqueiro, no Jaraguá. É pra lá que eu vou agora falar com o Neto Mota, porque daqui a pouco tem apresentação por aí, não é, Neto? Como é que tá o movimento e quem é que se apresenta? Tem sim, viu, Beatriz? Quadrilha não vai faltar e num lugar que a gente ainda não tinha visto, né, no Centro Pesqueiro aqui em Jaraguá. O tablado já tá pronto, tem tenda, tem arquibancada, quatro apresentações na noite, olha, e o clima já tá daquele jeito. Agora, nesse momento, o público tá começando a chegar, porque o horário previsto é pras oito horas da noite. Eu tô aqui ao lado do Kleber Costa, que é secretário municipal de Cultura e Economia Criativa. Secretário, boa noite. Que lugar legal, né? Agora, pioneiro, começando a nossa trajetória junina da capital pelo Centro Pesqueiro, me conta como foi a escolha. Pois é, Neto. Boa noite a todos. O prefeito JHC quer fazer do São João de Maceió o melhor São João da orla costeira do norte e nordeste do país. Então, essa bela estrutura criada aqui no Jaraguá, no Centro Pesqueiro, ao lado do mercado do artesanato, para que ninguém se engane, né? E essa estrutura visa exatamente promover a cultura popular de Alagoas, especialmente da cidade de Maceió. Nós vamos apresentar hoje aqui, a partir de hoje, até o dia 22, quadrilhas de São João estarão se apresentando aqui. Do dia 22 ao dia 27, o coco de roda, né? Então, gente, hoje, por exemplo, nós vamos ter aqui a apresentação da quadrilha Flor de Chita, que nós temos aqui a representação desse belo casal, e que foi campeã do ano passado, a dona Dadá e a outra fazendinha. Então, essas três quadrilhas irão se apresentar aqui hoje à noite, e as outras, as demais, se apresentarão a cada noite até o dia 22. Secretário, sempre será às 8 horas da noite. É bom também esclarecer para a população que tem arquibancada, o local é coberto, né? É confortável, não vão ficar em pé, né? Nós temos espaço para que a população fique acomodada, confortavelmente, e possa, inclusive, torcer por sua quadrilha especial, né? Então, quadrilha, que é uma dança originária da França, mas que o nosso matuto customizou, né? E tirou da elite, tirou dos salões, da corte, e levou para as ruas, para os bairros, para as grotas. E hoje, a quadrilha é essa manifestação cultural, esse movimento. Olha as evoluções que a quadrilha faz, animando o público, junto com a nossa musicalidade toda típica da quadrilha. É um atrativo fantástico para você que está em casa, vir prestigiar a maior festa do país, que são as festas juninas. Secretário, muito obrigado pelas informações. Beatriz Lacerda, como eu falei para você, nesse clima aqui de esquenta, o público começa a chegar aqui no centro pesqueiro. Tem ônibus, claro, passando por aqui. Tem toda uma rota preparada pelo Departamento Municipal de Transporte e Trânsito para que o público venha comparecer e prestigiar, porque a gente sabe que os grupos culturais passam o ano inteiro trabalhando esse retorno aos tablados de todos os anos, as disputas de quadrilhas, coco de roda vai ter por aqui também. Então vai ter muita apresentação bacana que vai valer a pena sim pegar aquele Expresso Junino, vir até o bairro do Jaraguá e o centro pesqueiro também, Beatriz. Conta com exposições, com feiras de gastronomia, aqui logo ao lado do Mercado 082. Então é muita coisa que a nossa Maceió tem para oferecer aí nesse São João, Beatriz. É isso mesmo. Obrigada, Neto, pelas informações. O pessoal está chegando ali na arquibancada aos poucos, está cedo porque começa a apresentação às 8 da noite. Mas claro que os grupos já vão chegando, se organizando, esquentando, né? Gostoso de ver a dança do casal, muito bonito. Veja como eles se capricharam no figurino. O Neto trouxe todo o serviço, né, Neto? Obrigada pelas suas informações. Começa hoje essa apresentação das quadrilhas lá no Jaraguá, do lado do mercado, tá certo? Por vários dias. E depois das quadrilhas tem a vez do pessoal do Coco, que também vai ter esse espaço nessa arena que foi montada aí bem ao lado do mercado do Jaraguá. O Novo está ali na região do Porto, tá certo? E tem onde sentar, tem coberta. Então, prestigiem os artistas locais que se preparam o ano todo, como disse aí o Neto. E parabéns também à Prefeitura por essa iniciativa, por esse incentivo à cultura local, a manter a raiz, a tradição da gente, né? A quadrilha, o coco de roda, parabéns, tá certo? E é para você de casa ver, viu? Tudo certo. Começou hoje, tem vários dias aí para você se programar e assistir é toda noite, tá certo?